Olha a caneta brisando. Opa! Rapaz, eu estava aqui pensando. Acho que eu descobri o meu verdadeiro talento, rapaziada. Soltem! E aí, gostou ou não? Eu falei para ele, chama a polícia, chama a polícia. Eu acho que nós temos aí um novo talento na música, hein? Não, nada a ver, irmão. Presta bem atenção se tiver algum empresário aí. Galera, o negócio é o seguinte. Hoje nós vamos montar, nós vamos tentar finalizar o evento aqui, o Open Challenge. Vamos em busca das nossas 150 mil GPs, né? Comenta aí se você já terminou, se você já finalizou esse evento. E a gente vai tentar finalizar o desafio 1 e o desafio 2, rapaziada. O desafio 1 é até que é de boa, né? Tem que fazer um gol só. O desafio 2 é meio complicadinho, tem que fazer 3 gols. Porém, a gente vai com o time, não com esse time aqui. A gente vai com aqueles jogadores que a gente acabou ganhando. Será que aqueles jogadores realmente prestam, mano? Aquele Oz, o Hasford e também quem mais, mano? Ah, claro, o Leonel Messi, né, velho? O Leonel Messi e também o Quadrado, cara. Vocês encheram o meu saco. Vocês encheram o meu saco por causa disso aí, ó. Músico ou não? Olha o Ocas preparando. Olha o Ocas preparando. Perna direita. De novo, não. Não. Pô, Namel, você tá de brincadeira comigo, velho. Não, 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 não. Para com isso, brother. Para com isso. Mano, olha o que eu vou fazer com o teu quadrado. Olha o que eu vou fazer com o teu quadrado. Olha, olha o que eu vou fazer. Vai cagar. Vocês conseguiram tirar? Comenta aqui, quero saber. Beleza? Mano, eu até pensei, falei, mano, vou fazer uma gameplay da hora. Vou tirar um Cristiano Ronaldo, vou tirar um Delete. Só pra gente ver como é que funciona. Aí vem essas porcaria aí. Agora eu vou fazer a gameplay. Nossa, como é que funciona o quadrado? Vai cagar, velho. Vai cagar. Você é louco? Então, eu vou estar colocando o quadradão também da massa aqui para jogar. E vocês vão ver se vai dar boa ou não. Vamos ver se eles realmente prestam, beleza? Vamos lá. Vou montar meu time aqui rapidão. 3, 2, 1 e... Então, é isso aí, rapaziada. Já montei aqui rapidão. Então, esses foram os jogadores aí que a gente ganhou basicamente de graça da Konami, né? Que foram aqui o Ozio. Temos aqui o... Esse quadrado aqui não foi de graça. Eu só coloquei ele porque vocês me encheram o saco aí no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Então, eu acabei colocando ele aqui, tá? E também esse atacante que a gente tirou... Foram os últimos jogadores que a gente ganhou, tá, galera? Então, que eu ganhei, na verdade. Então, temos aqui o Dybala foi de graça. O Rashford também foi de graça. O Messi foi de graça. O Coutinho foi de graça. E o Rosi que a gente acabou ganhando no último vídeo. Se você não viu, tá passando um cardzinho aí em cima. A gente tirou mais um Legends aí. Mais um Iconic. E, cara, até que tá um bom time, cara. O trezamento aqui também tá legal. Não evoluí nenhum dos jogadores. Mas vou estar evoluindo depois. E vou deixar claro alguns jogadores aqui, caso queira usar no segundo tempo, né? Por exemplo, o Ozio aqui. Que eu acho que dá pra colocar... É no lugar do Coutinho. Não sei. Vamos ver como é que vai caminhar aí. Beleza, rapaziada? Então, o Ozio é o nosso time. Será que esses jogadores aí que a gente ganhou presta? Vamos ver agora. Vamos lá, rapaziada. Então, vamos participar aqui do Open Challenge, né? Vamos em busca das 150 mil GP. E eu quero chegar ainda a 3 milhões de GP. Então, vamos lá. Vamos participar aqui do desafio número 1. E vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Vamos pra cima. Bom, atualizou dados. Vamos ver. Olha. Eita, rapaz. Aí vai dar merda, rapaz. Aí vai dar merda. Certeza. Bom, galera. Deixa eu ver como é que tá o nosso time aqui. Caraca, velho. Ixi, mano. O Raspard já veio tudo cagado. Mano do céu. Vou colocar esse tacante aqui, ó. Porque a gente também ganhou ele de graça, rapaziada. De graça não, né? Ele veio por último aí. Caraca, o Dybala também veio todo cagadão. Vou colocar aqui o Cristiano Ronaldo. Mano, não vai ter jeito, não. Vai ter que ser com esses caras mesmo. Vamos ver o time do cara aqui, velho. Caraca, mano. Que timaço, mano. Mano, que timaço, brother. Mano, ele tá com o melhor time possível, mano. Timaço, cara. Que isso. Vamos pra cima dele, então. Eu acabei esquecendo de tirar os gráficos do máximo, rapaziada. Eu acho que vai dar uma travada aí de leve pra vocês, tá? Eu acho. Não sei. Vamos ver. Vai. Boa. Vambora, vambora. Vambora. Só que passa. Hum... Mano, não sei não. Tô achando que esse cara é um bugador, velho. Quando começa assim, pode saber. Vai, Messi. Vai, Messi. Boa. Rosic. Rosic. Vai, Rosic. Ah, Rosic. Já passou lá em cima. Eu vi o cara passando aqui em cima. Putz, esse cara é muito bom, velho. Esse tacante. Sei não, hein, galera. Tô achando que esse cara é um bugador. Saiu. Caramba, mano. Que travadinha feia, mano. Jogou pra área. Muito forte. Vambora. Vambora. Linda bola. Lindo passe. Vamos. Tá travando, cara. Vai que a gente já ganhou do Van Dijk. Vai que a gente já ganhou do Van Dijk. Vai que a gente já ganhou... Meu Deus. É escanteio. Caramba, mano. Que travada ridícula, velho. Boa, garoto. Rosic. Vambora. Só que passa. Tocou. Passou. Linda bola. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos. Boa. Toca. Música. Porque o desafio já está finalizado. Travando demais, neném. Travando demais. Deu um toque por cima ali, maroto. Na verdade, é ele que vacilou também, né, cara? Vacilou também. Desafio 1 finalizado. E já vai terminar o primeiro tempo aí. O cara... Mano, não tem que estar praticamente injogável. Bom. Final do primeiro tempo. Caraca, mano. Tomara que não seja um derrubador, né? Vamos torcer aqui. Vamos para o segundo tempo. Nosso time está jogando até que bem. Se não fosse o travamento, cara. Dá para dar para sair um jogo melhor. É mais difícil, mano. Caraca, que jogo chato, mano. Vamos para o segundo tempo, então, rapaziada. Boa, garoto. João Ronaldo. Toca lá na frente. Linda bola. Linda bola. Vamos fazer mais um. Abraça o Papai Cris. Abraça o Cristiano Ronaldo. Olha lá. Eu não sei não, galera. Eu já estava prevendo isso aí, hein. Eu já estava prevendo que era um derrubador. Tomara que não seja, né? Olha lá. Encerrando a partida, eu tenho quase certeza que vai dar a partida anulada. Quando o cara vem com uma pontuação alta assim, você tem que meio que desconfiar. Será? Que travadinha. Que travadinha, meu neném. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Bom, pelo que parece... Toca a música. Toca a música, porque o desafio 1 já está finalizado. Beleza? Top demais, meus amigos. Você venceu e vamos ganhar muitos pontos. Olha só. Caraca, mano. Ganhamos quase 20 pontos aqui, mano. Quase 20 pontos no Magulho. Gostei. Bora para o segundo adversário, rapaziada. Porque o desafio 1 foi finalizado com sucesso. Então, desafio 1 finalizado. Muito bom. Bora para os 50.000 GP. Hum, o Negrete está com 50.000 GP. Respeita, pô. Bora lá, rapaziada. Desafio número 2. Vamos ver o que a gente vai pegar. Ó, mais um cara aí com pontuação boa. Aí eu gosto. Desse jeito que eu gosto, rapaziada. Vamos ver se o time veio bom agora, né? Mano, o Hasford não tem jeito, né? Sempre cagado. Mas vou colocar esse cara aqui que ele... Mano, ele fez dois gols, mano. Ele fez dois gols. Esse cara mitou, cara. Quem é esse cara, velho? E eu tinha reclamado dele no último vídeo, hein? Vamos ver. Beleza. Vamos ver o time do cara aqui. Muito bom. Cristiano Ronaldo, Messi, Lukaku. Cara, o pessoal está jogando bastante com essa formação. Beleza, galera? Acho que é isso aí. Então, bora para o jogo. Agora o bicho pega, né, rapaziada? Três golzinhos a gente tem que fazer. Vamos ver se a gente consegue aí fazer três gols. Ó, a partida agora está rodando um pouco mais leve, né, mano? E o cara está ali só nas nossas tabelinhas. Ozic. Tocou, parece que ele me... Está passando aqui embaixo. Sozinho. Vamos. Vamos. Uh. Boa. Vai, está passando o Leão, Messi. Vamos. 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 Ah, mano. Se você baixar de sua casa, você é chutado com o Leão, Messi, mano. O Coutinho não dá, mano. Olha, está passando. Está passando. Vamos embora. Vai, falta, falta. Vai, falta. Vai, falta. Em cima de quem? Do Coutinho, né? Vamos ver se ele vai imitar. Cobrei baixo. Olho no lance. É muito baixo. Voltou. Para a Rosic. Chutou. E fora da área. O goleiro defendeu, garoto. Passou. Ficou lá em cima. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Foi falta. Foi falta. Foi falta. Não, aí tem que ser o Leão, Messi, né, garoto? É aí. Ha, ha, ha. Aqui tem o Leão, Messi. Vamos lá. Olha lá. Certinho. Olha lá. Leão, Messi. Toca a música. Gol de falta de quem? Lionel Messi. Está travando. Está travando. Eu estou achando que é a minha internet, rapaz. Estou achando que é a minha internet. Mas está lá. Boa, garoto. 1 a 0 para a gente. Falta 2. Falta 2. Falta 2. Lukacão. Lá vem Maldini. Maldini contra Maldini. Cruzou. Golaço. Linda jogada, mano. Lindíssima jogada. Vamos embora. Vamos embora. Chutou. Rosic. De fora da área. Chuta, Neném. Ah. Ah. Show do Leão, Messi. Olha lá. Fora da área. Coutinho. Chutou. Não, voltou. Meu Deus. Um bate-rebate monstro. Bom, final do primeiro tempo, rapaziada. Estamos jogando muito bem. A gente está meio que dominando. A gente deu 5 chutes ali. Não sei de onde que a gente deu 5 chutes, mas beleza. Contra um chute do cara. O cara também joga bem, porém... Né. Vamos para o segundo tempo. Vamos para o segundo tempo. Está gostoso, cara. Está bom. Está bom. Só o Coutinho que está errando alguns passos. Acho que está na hora de colocar o Ozzy. E vamos ver. Acho que eu vou colocar o Ozzy agora, rapaziada. Vamos lá. Vai, Nade Velha. É a tua. Linda bola. Toca lá em cima. Boa. Pula o Lionel Messi. Vamos embora. Não tem ninguém na área, mano. Não tem ninguém na área, mano. Ninguém acompanhou o garoto. Vai, vai, goleiro. Ô, goleiro. O que é isso, brother? Está maluco, mano? Quer me matar do coração? Passou. Maldini. Hum... Um a um, rapaziada. Aí não teve o que fazer, né? Aí não teve o que fazer, né, galera? Cristiano Ronaldo sozinho. Sozinho não, né? Ganhou ali de quem? Nem sei de quem ganhou. Ah, beleza. Um a um. Hum... Caraca, eu jurava que estava... Que tinha sido o gol do cara, velho. Putz, velho. Estava impedido. Ainda bem, mano. Boa. Atirou em cima da hora. Boa, garoto. Bom, final do jogo, rapaziada, um a um. O cara joga bem. Jogou muito bem, na verdade. É... Porém, né? Acho que depois de algum tempo ele começou a melhorar. Tentar fazer mais um gol aqui, rapaziada. Mais um não, né? Mais dois gols, né? É mais dois gols para a gente finalizar esse desafio. E fechou, meus queridos. Vamos lá. O cara jogou bem. Mereceu também o resultado. Um a um. Foi um bom... É, foi um bom resultado. Bora lá para a terceira labarteira. Atualizou dados pela terceira vez. E mais um time bom aí. Gabriel Godin. Eu abaixei um pouco os gráficos, rapaziada. Porque estava dando um lagzinho chato, né, mano? Vamos ver aqui como é que está o time. Mano, o Rashford não teve como, galera. Tentei colocar ele de todas as maneiras, mas... Não veio muito bom, não. Então, vou colocar aqui. O que mais aqui, cara? O Ronaldo quadrado. Vou colocar o quadrado aqui, ó. Vamos ver se vai dar boa, né? Agora é a hora do quadradão. É, tem que deixar ele aqui mesmo. Não sei o que eu vou fazer, mano. Vou colocar o quadrado aqui. Vou colocar o Lionel Messi aqui, ó. Beleza? Vamos ver o time do cara. O time do cara é muito bom. Caraca, mano. Totalmente de destaque. Time forte. Bora para o jogo. Mano, quadrado na direita. Estou vendo tudo já. Eu que não sou muito fã do quadrado. Meu Deus. Vamos embora. Vai, quadrado. Passa, garoto. Isso, garotinho. Já cruza. Linda bola. Boa, quadrado. Que cruzamento foi esse, bebê? Aí eu gostei. Cara, esse cara é muito bom, galera. Esse cara... Caraca, três gols, mano. Está jogando muito, mano. Se posiciona bem, chuta bem. Gostei, velho. Não é tão ruim assim, não, papai. Olha só, hein. Estou me surpreendendo aqui. Linda bola. Vai, quadradão. Bola, quadrado. Vamos embora. Vai tocar a música agora. Vai tocar a música agora. Vai tocar a música agora. Toca a música. Finalizamos o desafio dois. Garoto. Boa, garoto. Já finalizamos o desafio dois. Será que ele vai correr? Olha só. Será que ele vai correr ou não? Cara, o cara é muito bom, rapaziada. Foram três jogos e quatro gols, mano. Você está maluco, brother? Toca, aqui embaixo. Vai. Vai passar o zagueirão lá na área, hein. Passou o zagueirão. Olha no lance. Vai. A trave. Quase que ele fez mais um, mano. Quase que ele fez mais um. Ha, 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 ha. Está jogando muito, neném. Rosic para cima dele. Vamos embora. Uita, gente. Bala passou igual um tolete. Lá vem. Hazard. Cruzou na área. Aí complicou. Tira. Tira aí no pé do Messi. Meu Deus. Aí ia ter sorte, mano. Que pau lá na trave, mano. Vai, quadrado. Vai, quadrado. Dá aquele passe. Ah, não deu. Rosic. Boa, Rosic. Monstro. Toca lá em cima. Ih, será mais um dele? Será mais um dele? Será mais um dele? Mata de doido demais. Ah. Caraca, brother. Quase mais um dele, mano. Aí é nossa. Boa, garoto. Vai que o quadrado está passando. Linda a bola. Da quadrado passou. Passou. Mas não passou. Ixi, mano. Ha, 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 ha. Que não, tio. Sai fora. Vai terminar o primeiro tempo aí, rapaziadinha. Dei aquela enganadinha. Bom, final do primeiro tempo. Estamos jogando muito bem. Quatro chutes. 61% do posse de bola. Vamos para o segundo tempo que está bom demais, neném. Vem que vem. Vamos que vamos. Tocou ali para a Brusque. Lá vem. Delete. E ele sempre naquele toquinho por cima, maroto. É a nossa, garoto. Aí é a nossa. Aqui passa o quadradão. Boa. Boa. Bora, Messi. Ó, para o quadrado. Boa. Vai para o quadrado. Vai para o quadrado. Boa. Nunca mais eu falo mal do quadrado. Aí vem essas porcaria aí. Agora eu vou fazer game play. Nossa, como é que funciona o quadrado? Ah, vai cagar, velho. Ah, vai cagar. Aí, ó. Vocês queriam ver o quadrado. Tá aí. Como é que é jogar com o quadrado? Tá vendo? Muito bom, neném. Nunca mais eu vou falar mal do quadrado. Joga demais, cara. Aham. Sim. Zique. Vambora. Ah, mano. Era ser um contra-ataque muito bom. Caraca, mano. Caraca, mano. Ai, gente. Ih, rapaz. Deu merda, hein? Deu merda, hein? A trave! O que um passo errado não faz, hein, galera? Pô, garoto. O que eu pulei o meu ameaço? Aí tá fácil. Aí tá fácil. Aí tá facinho. Será que eu drible o goleiro ou não? Não consegue, né? Você achou, né, Negrete? Você achou também, né? Mano. Você é louco, mano. O cara só sabe dar chutão, brother. Ah, garoto. Bito. Ganhou. Toca lá. Vamos fazer. Ah, cara. Era pra dar uma viradinha, mas não essa, né? Boa, garoto. Boa, garoto. Rosic. 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 Olha que passão. Meu Deus do céu. Que passão. Só fazer. Olha no lance. Errou. Bom, galera. Vai terminar o jogo. Final de jogo. Finalizamos com muito sucesso. Gostei. Moleque joga bem. O único problema dele é que ele dá muito, mas muito, muito chutão, brother. Muito. Demais. Ele tem uma pontuação boa, mas... Beleza, galera. Vamos lá. Vamos pegar a nossa 100.000 GP, né? 100.000 GP. Vamos lá. Muito bom. Desafio 2. Finalizado. Gostei. Mais 50.000 GP. Muito bom. 99 de entrosamento. Já foi pra 99. Falta apenas o desafio número 3, que a gente tem que fazer 5 gols, mas antes vamos pegar nossas 100.000 GP. Então tá aqui, rapaziada. 100.000 GP mais 10 My Clubs ali. Muito bom. Agora, a pergunta que não quer calar, né, rapaziada. Compensa jogar com esses jogadores? Ou não? Por enquanto, a gente vai tentar finalizar com eles ainda, tá, galera? Por enquanto, compensa todos. Menos o Dybala ali, que tá meio... Acho que ele tá jogando fora da posição. Mas eu acho que ele sente colocar ele na posição certa ali. Talvez ele possa jogar um pouco melhor, né? Porque ele joga na direita, né? Como ele é cão e outro, ele joga lá na direita. Mas beleza, rapaziada. Gostou do vídeo? Deixa aquele like. Se for novo aqui no nosso canal, aproveita e se inscrever. A gente vai tentar finalizar esse evento aqui com essa rapaziada aqui. Tamo junto? Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri